A Câmara Municipal de Vereadores realizou na noite de ontem, no bairro Rio Grandina, a segunda sessão itinerante na gestão do atual presidente, Alexandre Cruz. O projeto visa levar as sessões a todos os distritos do município. Esse foi um projeto de lei do ano de 2009. A autoria foi do ex-vereador Cláudio Damião, que estava no PT e agora pertence ao Partido Pessoal. Ele possibilita que as demandas da população sejam ouvidas pelos vereadores, frente a frente. Olha, nós temos dito que nós vamos trazer a Câmara até a população. Eu disse que quando eu entregar ano que vem a presidência da Casa, eu tenho a obrigação moral de confirmar aquilo que eu prometi no dia 1º, no dia da posse, no dia da minha eleição de presidente, que era de levantar a autoestima da população junto à Câmara Municipal. É um momento importante que a comunidade de Rio Grandina venha participar da sessão, nós vamos levar as sessões em todos os distritos da cidade. Isso foi um compromisso que eu assumi com a mesa diretora e com os vereadores, que eu vou cumpri-lo. De acordo com o vice-presidente da Câmara Municipal, Márcio Damasio, o projeto Câmara Itinerante foi iniciado no seu mandato como presidente. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande saber que a gente deu o pontapé inicial. Nós tínhamos um desejo muito grande que a nossa Câmara Municipal pudesse vir até os bairros, ouvir a população, estar bem próximo. E eu, enquanto presidente, dei o pontapé inicial. E hoje tenho a honra de ter o presidente da Câmara, o vereador Alexandre Cruz, que na época era o meu vice-presidente, e a gente tem essa parceria. O vereador Alexandre Cruz é uma pessoa muito competente e está dando aí prosseguimento. E hoje a Câmara Municipal realiza esse projeto. Estamos aqui hoje no bairro de Rio Grandina, ouvindo a população. Já ouvimos ali um líder comunitário indo até a tribuna passar aqui as reivindicações. Eu sempre costumo dizer, os vereadores ou vereador, ele não tem o poder de execução. Ele não tem como executar obras. Mas nós vamos fazer os encaminhamentos para o Executivo, seja aquilo que for no âmbito do município, seja aquilo que for no âmbito do Estado, nós estaremos levando as reivindicações da população. E eu tenho certeza que, ao final deste projeto, muitos frutos serão colhidos em favor da nossa população. Segundo Alexandre Cruz, esse é um dos projetos que foi implementado pelo ex-presidente da Câmara Municipal, Márcio Damasio, que ele vem dando continuidade. Nós estamos dando continuidade a muitos projetos implantados pelo ex-presidente Márcio Damasio. Eu acho que a boa política, a boa administração se faz dessa forma. O que é bom tem que continuar, não é? E nós temos que ter a certeza de que a gente, levando tudo isso até a população, ela vai saber que mesmo no momento difícil que vive o país, no momento que o país está desmoralizado politicamente, com a crise moral, com a crise econômica, a nossa Câmara está indo na contramão da história, reescrevendo a sua história e fazendo com que o cidadão friburguense seja respeitado. Para os representantes das comunidades distantes, a iniciativa foi muito importante para a população. É fácil deslocar os vereadores e deslocar toda a comunidade lá na Câmara. Então, para nós é muito importante quando tem essas reuniões itinerantes. As nossas reivindicações, aqueles desejos, e os vereadores, em sua maioria, estão aqui e vão poder ouvir um pouco a comunidade. Porque acaba que é um distrito que não tem representante e isso é importante para que a gente possa falar das necessidades daqui. Porque muitas das vezes o que a gente queria falar com eles lá, nós não tivemos oportunidade aqui e nós temos oportunidade ao vivo. A diretora da escola onde aconteceu a sessão conta como foi receber os vereadores e a comunidade e, como tudo, foi preparado. Eu estou muito feliz com a presença de todos os vereadores aqui presentes na escola. Eu acho que é importante essa integração com a comunidade. Os professores ajudaram, ajudaram a montar também os painéis. E a gente teve o apoio da comunidade também.